M.S. Brian Nega sempre que me ama Mas só lá na cama Que não vive sem o calor do meu corpo Que não vive sem o giro da minha pele Sempre que me vê ela perde de novo Em quatro paredes tudo estremece Gostosa, essa mina mente pra caralho Escreve o compromisso mas vai entender o papo Que ela me diz quando tá só eu e ela Sempre me pedindo pra puxar o cabelo dela Mas me pô lá, tu sabe como é que é Um dia eu quero balada, outro dia eu copo né Vem palavras, ela fala pra tentar me convencer Que comigo todo dia ela quer amanhecer Fazer o sexo, dar uma foto e rebolando Essa mina me instiga, toma as horas Chegando vai gerando tensão e ela adora Mesmo assim a filha da puta Nega sempre que me ama Mas só lá na cama Que não vive sem o calor do meu corpo Que não vive sem o cheiro da minha pele Sempre que me vê ela perde de novo Em quatro paredes tudo estremece Nega sempre que me ama Mas só lá na cama Que não vive sem o calor do meu corpo Que não vive sem o cheiro da minha pele Sempre que me vê ela perde de novo Em quatro paredes tudo estremece É M.S. Brian É o Adriano É o Adriano Tchau, tchau, tchau